Olá, sou o Jorge Lix e sou o diretor artístico do UNTER. Sou artista de circo, comecei cerca dos 16 anos através da disciplina de malabarismo. Ao longo dos anos fui participando como intérprete em diversas criações e na última década comecei um bocado a focar-me mais na própria direcção e na criação de espetáculos de circo. O UNTER é um espetáculo de circo contemporâneo que une as técnicas da dança, da acrobacia e do trampolim. Este espetáculo foi desenhado e a própria escrita foi projetada para ir de encontro ao trampolim e daí trabalhámos com esta forma de arquitetura em relação ao cenário. E para mim é bastante importante esta relação sensível entre a dança, a acrobacia e também este paralelismo do voo que conseguimos associar diretamente a uma narrativa e uma ascensão destes sujeitos numa cidade reduzida à areia. E das diferentes formas como cada um procura encontrar um pouco o seu rumo, acho que o trampolim neste caso, nesta escrita, tem bastante potencial para elevar e para representar esta ascensão.